E aí galera, beleza? Aqui é o Dark pra mais um vídeo e bom manos, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como criar um servidor pra MCP 0.15.10 E bom galera, já vou avisando aqui logo de início, como tô inscrito mano, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha pro seu amigo que não sabe criar servidores, beleza? E bom manos, sem mais delongas, bora pro vídeo que esse vídeo tá bem fera mano É, no primeiro passo vocês vão fazer o seguinte, vocês vão baixar o S-File Explore, que vai ser esse aplicativo que vai estar na descrição Ele tem na Play Store né mano, é de graça, é só você baixar que vai estar dando certo tudo, beleza? Bom, você vai instalar ele aí no seu celular e vai fazer o seguinte, você vai abrir o armazenamento interno, vai vir em download e vai instalar o PocketMine Você vai instalar o PocketMine aí, ele já tá instalado no meu celular, beleza? Ao instalar mano, você vai voltar aqui no início, vai abrir ele, beleza? E vai clicar aqui em instalar o PHP E bom, como vocês podem tá vendo, o servidor não tá ligando né? E agora vocês vão voltar lá no S-File Explore, vão copiar a pasta PocketMine e vão voltar aqui Bom, ao voltar mano, não vai ter nenhuma pasta aqui, beleza? Vocês vão colar a pasta PocketMine e beleza galera, vai ficar aqui né? Agora é só vocês abrirem a pasta PocketMine, vão vir aqui em server proprietes e botar S-File Note Editor Bom, agora ao abrir mano, você só vai dar uma editada aqui Bom, temos aqui... Nossa véi Bom mano, aqui em MOTCD, vocês vão fazer o seguinte mano Vocês vão botar o nome do seu servidor, beleza? Bom Bom galera, eu vou pensar no nome bem de gerim e já volto mano Bom galera, eu já pensei no nome bem da hora mano E bom, aposto que eu vou deixar bem de boas aqui Agora é só voltar, clicar em sim E beleza, tá tudo salvo aqui Agora é só você abrindo seu PocketMine, mano, ó Aqui, cadê o PocketMine? Beleza Vocês vão abrir seu PocketMine, vou botar aqui em Start Server E vai tá criando nosso servidor de boas, beleza, galera? Bom, agora se você clicar nessa televisãozinha ali, mano, naquele monitor Vai aparecer como tá sendo feito o servidor, beleza? E bom, mano, tá dando uma leve bugada aqui Mas o servidor já foi feito, beleza, galera? Agora é só abrindo nosso MCPE e já era, mano E bom, galera, eu vou dar um corte bem rápido, beleza? Eu vou abrir aqui meu MCPE e já volto Bom, galera, eu já abri aqui meu MCPE E como vocês podem tá vendo, tá a tela inicial aqui do Minecraft PE, né? E agora vocês vão vir aqui, ó, nessa aba Amigos E vão esperar carregar, né? Vai aparecer todos os meus servidores, mas, bom Nosso servidor é esse, o Hunter Sky E bom, vai carregar aqui o nosso lobby, né, mano? Eu já deixei um mapa aqui, feito Que eu vou deixar os créditos pro criador aí, beleza? E, bom, galera, é só isso mesmo, né, mano? O vídeo de como vocês podem tá vendo Nosso servidor já tá feito, galera Agora é só dar uma jogada, né? Mas, bom, galera, se esse vídeo pegar 60 likes Eu libero a parte 2, beleza? Pra vocês Então é só isso mesmo Espero que tenham gostado, mano Tem até os mapas aqui pra jogar, véi E... É só isso mesmo, galera E, bom, galera Eu esqueci de explicar pra vocês Que pra ser OP no servidor Pra ser admin Vocês vão ter que voltar lá no... Lá no Pocket Mine Vão digitar Barra OP Tá ligado? Igual tá aqui, ó Vocês vão lá Vão no monitorzinho, mano Que tem lá na tela Tá passando aí na tela agora, tá ligado? Aqui do lado Como fazer? Vocês vão digitar, ó Barra OP E vão botar seu nick, beleza? E, bom Você vai acabar virando Administrador do servidor E... Bom, galera É só isso mesmo Vou encerrando o vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Um grande abraço No fundo do coração É nóis Falou E... Tchau! Sete boys é o caralho Nós somos moleque triste Chorando dia e noite Por coisas que nem existem